Que tal a gente se encontrar de novo Pra lembrar das coisas do passado Mas nada de beijo tá Fica claro que isso tá Então deixa aquele olhar em casa Do lado do sorriso que eu mais gosto Não traz ele contigo né Que aí eu não consigo né E me entrego sem nem perceber Quando vê tal beijando você igual Como era antes É que o sorriso me desarma amor Seu olhar deixa minha fraqueza estampada na cara Leva eu e a minha vontade de volta pra casa É que o sorriso me desarma amor Seu olhar deixa minha fraqueza estampada na cara E se você trouxer os dois amor Leva eu e a minha vontade de volta pra casa Que tal a gente se encontrar de novo Pra lembrar das coisas do passado Mas nada de beijo tá Nada de beijo Fica claro isso tá Então deixa aquele olhar em casa Do lado do sorriso que eu mais gosto Não traz ele contigo né Que aí eu não consigo né E me entrego sem nem perceber Quando vê tal beijando você igual Como era antes É que o sorriso me desarma amor Seu olhar deixa minha fraqueza estampada na cara E se você trouxer os dois amor Leva eu e a minha vontade de volta pra casa É que o sorriso me desarma amor Seu olhar deixa minha fraqueza estampada na cara E se você trouxer os dois amor Leva eu e a minha vontade de volta pra casa Que tal a gente se encontrar de novo